Essa é Costa e Temer importadora que vai deixar seu Natal muito mais alegre, muito mais enfeitado. Tem árvores lindas, enfeites diferentes. Olha as reninhas, que lindas. Nossa, tem tanta coisa. A gente tem até árvore que fala e canta com preço especial de promoção. Vai chegar pertinho e ela vai começar. Um, dois e... Olha, 89 reais, ela tem 70 centímetros e é elétrica. 89 reais, preço bom, hein, gente? Eles aceitam também todos os cartões de crédito. Vamos dar uma voltinha pela loja? Vamos conferir o que eles têm aqui? Aliás, tem toda a linha descartável também pra você montar sua festa muito mais prática. Olha só os enfeites, enfeites musicais com movimento, Papai Noel. Tem enfeite que não acaba mais. Vocês abrem nos dois últimos meses do ano pro varejo. Só para o varejo também é atacado o ano todo. E aqui tem muitas ideias interessantes pra você fazer até a iluminação externa da sua árvore de Natal. Olha só, esse poste. Poste de uso externo. Dá pra pegar várias árvores no mesmo jardim. Olha, pra distribuição de energia. Uma boa ideia, né? E aqui, pra você conseguir fixar as lâmpadazinhas naqueles lugares mais difíceis, tem os clips. Esse, por exemplo, com 20, vai sair por quanto? 9,72. 9,72. Aqui, gente, olha que interessante. Você fixa em qualquer lugar, já vai conseguir mudar a iluminação, né? Exatamente. E aqui tem mais, as lâmpadas também? As lâmpadas. 140 unidades, 140 lâmpadinhas. Ela está saindo a 20,90. 20,90. Preço bom de promoção essa com 140 lâmpadas, hein? Essa caixa aqui com 150... 750 lâmpadas, 8 funções, 17,90. 17,90 com 8 funções. Então, vai deixar a sua casa mais iluminada, mais bonita e o Natal, com certeza, muito mais alegre. Costa e Temer, importadora, aceita cartão de crédito. Segunda, sábado, das 10h às 20h, domingo até às 18h. Rua Pedrosa de Moraes, 1069 Pinheiros. Telefone... 867900. 867900, Costa e Temer. Tchau. Tchau.